Junho é o mês do orgulho LGBTQI+. E eu gostaria de, aqui no PsyQ, do dia de hoje, falar um pouquinho sobre a sexualidade humana, em especial, sobre a homossexualidade. Apesar da evolução das teorias do comportamento, que hoje consideram a homossexualidade uma variação natural da sexualidade humana, ainda hoje persistem o preconceito e a discriminação contra indivíduos homossexuais. Sob determinados contextos culturais e sociais, hoje não é incomum que mães e pais de adolescentes gays ou lésbicas, por exemplo, ao se depararem com a revelação da sexualidade de seus filhos, acabem reagindo de uma forma disfuncional, sofrida, intensificando ainda mais as potenciais ansiedades e sofrimentos que já estão naturalmente envolvidos. Apesar dessas dificuldades, no entanto, eu penso que é possível modificar essa realidade e difundir informação, embasado nas mais atualizadas teorias comportamentais e biológicas, é uma das melhores formas de avançar nesse cenário. Bom, os familiares podem justificar os receios que surgem devido ao medo de verem os seus filhos gays, lésbicas, discriminados, sofrerem preconceitos e injustiças, quando não mesmo violências físicas e psíquicas, por fazerem parte de uma minoria social em uma sociedade que marginaliza os diferentes e acaba sobrevalorizando os iguais. Ainda hoje, em tempos modernos, são comuns notícias de agressões a indivíduos homossexuais, agressões essas que contribuem para intensificar ainda mais os medos. As raízes mais profundas desse complexo contexto social são amplas e envolvem, a título de exemplo, a própria psiquiatria. Para você ter uma ideia, a homossexualidade só deixou de ser considerada um transtorno psiquiátrico oficialmente a partir da década de 1990. Está aí. Quando as entidades médicas se juntam e entram em acordo sobre a condição normal dessa variação da sexualidade humana. É óbvio que isso foi um reflexo das tendências de mudança do pensamento que já ocorriam na sociedade, especialmente europeia e norte-americana. E, por outro lado, essa definição médica acaba refletindo sobre a sociedade como um todo. Bom, nesses últimos 30 anos, desde a década de 90, muita coisa mudou, houve importantes avanços na defesa dos direitos dos indivíduos homossexuais, inclusive no Brasil, mas ainda persistem pensamentos obscurantistas, desconhecimento e graves atentados aos direitos fundamentais das pessoas homossexuais. Alguns ainda defendem a ideia de que a homossexualidade seja uma opção, quando é mais do que claro que a orientação sexual de um indivíduo decorre de fatores genéticos e ambientais que se estabelecem muito além da vontade pessoal. Outro ponto envolve a tendência de vincular a homossexualidade com o transtorno de uso de drogas, substâncias psicoativas, infecções por algumas doenças sexualmente transmissíveis, além de outros comportamentos, alguns de risco. E isso é uma falsa relação. O que os dados das pesquisas epidemiológicas realmente indicam é que se você é homossexual numa sociedade repressora como a nossa, isso tende a resultar em maiores riscos de você desenvolver depressão, maiores taxas de suicídio na adolescência. Isso representa apenas uma de múltiplas facetas de sofrimento que a sociedade impõe a esses indivíduos. Numa sociedade sem discriminação de orientação sexual, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, todos se relacionam amorosamente sem medos, são integrados ao mercado de trabalho sem dificuldades adicionais, possuem iguais chances de serem promovidos a melhores postos, constituem família, organizam-se para criar seus filhos, são capazes de serem felizes nos seus momentos de alegria e tristes, é claro, perante traumas e perdas. O que é um lugar mais do que comum para indivíduos heterossexuais, mas é uma realidade muito distante para a maioria dos homossexuais no Brasil. Bom, a gente já caminhou muito enquanto sociedade nesse percurso rumo a um mundo de mais equidade e fraternidade. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido. A união daqueles que prezam por uma sociedade mais justa e igualitária é fundamental nesse processo. Vamos nos unir para atuar em defesa dessa causa, difundir informações embasadas, lutar para que as liberdades individuais sejam estendidas a todos e denunciar casos de desrespeito a essas garantias. Vamos nos unir e vamos nos empenhar para que o sistema jurídico proteja os direitos fundamentais de todas as pessoas sem preconceito, de qualquer natureza. É um caminho longo, é um percurso difícil, mas a gente chega lá. Obrigado. 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 Obrigado.